Hum, chegou uma nova fase aqui no Bloco Social. A gente criou séries para falar sobre a vida íntima de cantores famosos da música brasileira. Vamos começar com 5 cantores que são gays ou bissexuais e você não sabia. Hum, fala galera, vamos começar nossa viagem por Netinho da Bahia. Ele era pegador, isso mesmo, pegava muitas meninas até 2010, quando resolveu se assumir homossexual. Netinho tinha várias namoradas, inclusive Dani Souza, e teve até uma filha, Bruna Trindade. Essa mocinha aí que aparece na foto, olha aí a Mariana, a mãe dela. Bom, aí Netinho em 2010 resolveu revelar para todo mundo que se ficava com mulheres, também ficava com homens. A gente pesquisou, pesquisou, pesquisou e não encontrou um namorado ou um peguete do Netinho da Bahia. Já nem Mato Grosso, ninguém precisou perguntar demais. Ele resolveu revelar que no passado teve um namorado, um Marco de Maria, um médico, aliás, foi casado com ele. Depois teve uma fé com o Cazuza, uma coisinha rápida lá na década de 70. E com Simone, que também tinha orgulho de dizer que foi namorada dele. Simone, aquela do então é Natal. Simone, que também é bissexual. Eles curtiram um bom tempo juntos. E Ney, até hoje, se tem um novo amor bom, a gente não encontrou. Mas vamos continuar pesquisando. Ney canta muito. Também teve o Cazuza, que muita gente até hoje tem dúvida. Será que ele era? Será que não era? Bom, mas nos anos 1970, 80, ele namorou o Ney Mato Grosso. Isso mesmo. Ney afirma até hoje. Namorou a Patrícia Cazé, essa daí que é irmã da atriz Regina Cazé. Também teve um namoro rápido com Denise Dumont, que é a atriz. Hoje mora entre o Rio e os Estados Unidos. E o Serginho Dias, esse aí que até hoje é muito amiga da mãe do Cazuza. Cazuza deixou realmente saudades, olha ele e o Ney Mato Grosso, dois grandes astros da nossa música. Já o nosso amigo, amigão de todo mundo, quem nunca cantou Pais e Filhos, do Renato Russo. Renato Russo achava lindo o dado Vila Lobos. Tinha um certo sexapio ali envolvendo a relação, mas eles nunca, pelo menos conforme o Renato Russo dizia, nunca foram namorados. O Renato Russo teve um namoro de seis meses com um americano, mas foi o namoro mais longo que ele teve. Renato Russo adotou um filho, não é filho dele. E aí tem vários assuntos que a gente vai postar aqui no bloco social da relação do filho com a mãe do Renato Russo. Já Lolo Santos foi casado por mais de 20 anos com o Scarlet Moon. Viveram juntinhos e eram sempre vistos juntos. Depois dessa relação, o Gugu namorou o Bruno Azevedo, esse aí que é empresário dele. Passou uns seis anos aproximadamente juntos para todo lugar que o Lulu ia, o empresário ia junto. E olha aí, a pose com Rita Lee. Mas esses anos atrás, Lolo Santos encontrou o Clebson Teixeira com quem se apaixonou, fez música, fez declaração de amor nas redes sociais. E os dois agora estão casados, no papel mesmo, de verdade. E aí, essa é uma série que a gente vai contar a história de alguns cantores da música popular brasileira e seus afés. Namoraram com homens, namoraram com mulheres. Então se inscreve no nosso canal, puxa aí e aguarda que a segunda parte já está chegando. Bloco social. Tchau, tchau.